Ai que saudades da minha escola, professores e amigos também Estamos longe, bem perto, nas aulas online Tia Rosaura, atenciosa, bondosa, ensina português Tia Mary, nasciências, ai que saudade, ai que saudade Dinâmica e criativa, nos faz refletir sobre a ciência da vida Na matemática, tia Sandra, que é muito divertida Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Da minha escola, ai que saudade Tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé que vai passar Rogério é legal, nos leva a pensar na geografia atual Maria, gentil, nos ensina boas redações Ana Alice, ensina arte, pra podermos criar desenha Jantali, tá aí Bruna, ensinam o top do inglês Giovana, ensina o líder, pro atividade é o seu sim O tio Carlos, alegra com sua matéria Gustavo, comprometido com fundamentos e ensinamentos Val Giovana, ajudam a alegrar e a turma coordenar Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Tenho fé, tenho fé que vai passar Tenho fé, tenho fé que vai passar Tenho fé, tenho fé, tenho fé que vai passar A CIDADE NO BRASIL